Música Peixes coloridos passeiam por um dos maiores bancos de corais do país. Tartarugas deslizam pelas águas cristalinas. A Tobás flutuam nos céus de um paraíso da costa brasileira. A região de maior biodiversidade marinha de todo o Atlântico Sul. Música Olá, no Repórter Eco de hoje conheça a pesquisa que mostra a necessidade de aumentar a proteção das espécies marinhas encontradas na região do Parque dos Abrólios. E veja também. Livro inédito de Rita Taraborelli incentiva o cultivo das plantas comestíveis da flora brasileira. E mulheres de várias etnias criam uma rede de cineastas para divulgar a cultura dos povos indígenas. Quem tem jardim ou varanda em casa pode usar o espaço para enriquecer as refeições da família com o cultivo das punks, plantas alimentícias não convencionais. A ideia está no livro Flora Comestível do Brasil, da escritora formada em gastronomia Rita Taraborelli. Música O jardim comestível hoje vem como uma aproximação dentro da nossa casa da cozinha com essa questão da origem do ingrediente. A gente tem aqui no Brasil muito essa conotação dessa coisa mais paisagística, né, que escolhe plantas assim mais fáceis de cuidar e que o jardim fique bonito. E na verdade esse espaço eu acredito que ele pode ser aproveitado para a gente, ele pode ficar bonito, mas também para a produção de alimento. O paisagismo aqui envolve o plantio em vasos do abacaxi e da taioba, que já foi comum à mesa no interior do Brasil e perdeu espaço para a couve, que é estrangeira. A hora Pronobis embeleza a cobertura acima da mesa do jardim. Elas estão no livro Flora Comestível do Brasil. É o sexto da cozinheira formada em gastronomia, especializada em pratos vegetarianos. Ele olha muito para o que é nosso aqui, da nossa região, do nosso território que a gente chama hoje de Brasil. A gente vive nesse país com uma biodiversidade, a maior biodiversidade do planeta. E ao mesmo tempo quando a gente olha para o nosso prato do dia a dia, que é o arroz, feijão, geralmente um bife, ou uma salada de alface com tomate, quando a gente pega bem o básico, nada disso é daqui do nosso território. Então o livro ele vem como para cutucar mesmo o leitor. Ali a gente tem cerca de 100 receitas, já apresentando para o leitor, mas também tem muito ainda para estudar e para explorar. Por exemplo, no livro tem o ketchup de pitanga. Vai ver se você encontra polpa de pitanga. Você não encontra? É muito difícil. Você tem que ir em um lugar específico, mas você encontra polpa de morango, polpa de manga, polpa dessas mais comuns. No livro, há dicas de cultivo de plantas alimentícias para estimular o plantio. Eu convidei uma pessoa para contribuir com o conteúdo, que é a Mônica Passarinho. Ela é educadora e ela é bióloga. A gente selecionou, acho que são 10 plantas, que são fáceis de cultivo em casa, que são plantas fáceis de cuidar, que não são de grande porte. E a gente traz essas dicas, porque essa aproximação também com o alimento é muito importante. E para quem tem um pequeno espaço ou até uma varanda de apartamento, a gente consegue cultivar algumas coisas. É aqui na cozinha da Rita Taraborelli que acontecem as transformações criativas que estão no livro Flora Comestível do Brasil. A gente tem aqui alguns ingredientes. A mandioca, que já é utilizada há muitos anos pelas populações indígenas. O tofu, queijo de soja. E outro ingrediente brasileiríssimo é a alfavaca, que ela tirou do jardim, que é muito parecida com o manjericão, que não é do nosso país. Ao lado do filho Pietro, de 5 anos, o animado ajudante de cozinha, Rita prepara o rosti de mandioca com molho de tofu e alfavaca. Vai mandioca cozida ralada, misturada com cebola refogada, temperada com sal, pimenta e puxuri, a noz moscada brasileira. No molho, tofu, azeite, alho selvagem e bastante alfavaca. Rende uma refeição saborosa e consistente. Mãe e filho vivem juntos na cozinha e no jardim comestível, que pode ser usado como espaço educativo para as crianças. Ele sabe o que é louro, ele mesmo pega o manjericão, ele gosta de suco de erva doce, ele vem no jardim, ele corta erva doce. Quando eu vejo, ele já está com a tesoura erva doce na cozinha, mãe faz suco. Então, eu vejo que dentro da nossa rotina, ele torna um lugar também que vira uma escola dentro de casa. Outro dia a gente estava no mercado, ele olhou assim e falou, olha mãe, tem tomate, a gente não precisa comprar, porque a gente tem em casa. Nas atividades que realiza, Rita lembra sempre que consumir uma maior variedade de vegetais ajuda na conquista da segurança alimentar e chama atenção para a necessidade de conservar nossos biomas. O Brasil, ele desmata para a produção de carne, de gado, então a gente precisa olhar muito para isso. Será que esse consumo elevado é necessário? Então, como que a gente pode consumir mais plantas? Quando a gente está falando de uma saúde real, uma mudança, a pessoa vai mudar a alimentação, mas ela tem que pensar de onde está vindo esse alimento, de como ele está sendo produzido, se aquela pessoa que está produzindo está sendo bem paga, se ela está sendo produzida num sistema que ela preserva o solo ao invés de destruir. Então, eu acho que quando a gente começa a unir tudo isso, a gente entende que a real preservação vem de quando a gente está consumindo alimentos dos biomas que a gente tem no Brasil. Agora, as notícias da área socioambiental que tiveram destaque. A Super Lua foi vista em várias partes do Brasil e do mundo. Ela ocorreu na fase de lua cheia, quando está a menos de 360 mil quilômetros, que é a distância mais próxima possível da Terra. Junho foi o mês mais quente da história. Temperatura média de 16,51 graus Celsius, segundo o Observatório Europeu. Em julho, por dois dias seguidos, a Terra bateu recorte de temperatura média mais alta. Desde o início dos registros, em 1850. Segundo dados do governo americano, em 3 de julho, a média foi de 17,01 graus Celsius. E dia 4 deste mês, novo recorte, 17,8 graus Celsius. A maior média de temperatura tinha sido atingida em 2016, com 16,93 graus Celsius. Segundo especialistas, a onda de calor intenso vai se tornar cada vez mais frequente, resultado das mudanças climáticas e do El Nino, fenômeno que provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. O eixo da Terra mudou em consequência da extração sem controle de água do subsolo, para uso agrícola e doméstico. Além de alterar a superfície do planeta, o ser humano teve a capacidade de deslocar o polo geográfico do planeta. É o que revela estudo feito na Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul. O mundo perdeu o equivalente a uma área de floresta tropical do tamanho do território suíço em 2022. São cerca de 11 campos de futebol de floresta perdida a cada minuto. O Brasil, país megadiverso, registrou a maior destruição. É o que revela nova pesquisa da Associação Internacional Global Forest Watch. A Suíça anuncia que vai passar a contribuir para o Fundo Amazônia, uma das principais fontes de financiamento de ações de proteção da floresta. Alemanha e Noruega são os principais doadores. Estados Unidos e Reino Unido também anunciaram que vão investir no fundo. Os alertas de desmatamento no Cerrado sobem 32% no primeiro semestre. E a Amazônia registra a queda de 33,6% no mesmo período. É o que informa o sistema DETER do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Daqui a pouco, aqui no Repórter Eco. Conheça a rede de cineastas indígenas que registra e divulga a riqueza cultural dos povos da floresta. Mulheres indígenas de diferentes etnias, biomas e regiões do país criaram a Katahirine, uma rede de cineastas. Unidas pela criação audiovisual de filmes e documentários, Elas recuperam histórias para valorizar os conhecimentos dos povos originários. Mulheres da terra indígena do Xingu, no Mato Grosso do Sul, produzem e gravam vídeos. São cenas das oficinas de formação audiovisual, iniciadas em 2010 pelo Instituto Katitu, Aldeia em Sena, que estimula projetos culturais e ambientais junto a comunidades indígenas para ajudar a compartilhar saberes e revelar outras visões de mundo. A diretora do Instituto, Mari Corrêa, é cineasta. Tem mais de 30 anos de experiência junto aos povos indígenas. Formada na França, coordenou oficinas do projeto Vídeo nas Aldeias. Dirigiu obras premiadas como Paninop, meu primeiro contato, em parceria com Karané Equipem, que mostra a visão dos indígenas sobre o encontro com os irmãos Vilas Boas em 1964. Mari percebeu que os líderes indígenas selecionavam apenas rapazes para participar das oficinas. Praticamente a única, mas em todo caso a primeira, foi a Natuiu, que é do povo Iquipem, Natuiu Ticão, e que tinha 12 aninhos. E ela, muito corajosa, vô, né, no meio de um grupo de rapazes e tal. Meu nome é Natuiu Ipoticão. Eu comecei a trabalhar porque eu me interessei, eu gostei. Na época a câmera era VHS, uma grandona, então tinha que ir carregando ombro. Eles falavam que eu sou mulher, né, que eu não sabia filmar bem, que eu não ia conseguir. Falei tudo bem, aí filmava só de longe. Assim surgiu a ideia de promover oficinas só para mulheres. Hoje há no país muitas realizadoras, como Graciela Guarani, produtora cultural, cineasta, curadora de cinema e professora. Foi uma das diretoras da série Cidade Invisível, exibida por plataforma de streaming. E está lançando no Brasil e no exterior o filme Horizonte Colorido. Hum, precisa ser preto e branco. Eu gosto de ver cores. A cineasta é uma das integrantes da Catarririne, Rede Audiovisual das Mulheres Indígenas, lançada em abril de 2023. O nome significa constelação, conjunto de estrelas. Eu acho que a rede, ela vem muito nesse sentido de poder trazer à tona, né, quem são nessas mulheres. É um primeiro desenho nesse sentido da gente poder ter alguma coisa, né, sobre essas mulheres, de poder visibilizar mesmo, né, o trabalho dessas mulheres. A ideia de constituir um coletivo onde você possa, primeiro, acessar essas obras, né, que são de diferentes povos, de diferentes perspectivas e de diferentes estágios dessas cineastas, né. Inclusive, algumas não são propriamente cineastas no sentido que nós damos a essa palavra, né. Então, por exemplo, tem mulheres como a Vicio, que é uma liderança Kayabi da Terra Indígena do Xingu, que participou da nossa primeira oficina audiovisual. Cada uma assumiu um papel ali dentro da criação do curta-metragem que saiu dessa experiência e a Vicio foi a diretora. Dali em diante, ela não dirigiu mais, né, mas ela teve um papel primordial, ela que trouxe história, ela que dirigiu as cenas e tal. Então, ela está no grupo, né. São cerca de 70 mulheres que integram a rede de cineastas indígenas. Elas vivem e trabalham em quase todos os biomas brasileiros. Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pampa. Só está faltando mesmo o Pantanal. A natureza, que para os povos indígenas não está separada dos seres humanos porque tudo tem espírito, está sempre presente nas produções. Vale a pena conhecer os filmes e suas criadoras. Os exemplos são muitos. Este é Pará Retê, de Patrícia Ferreira, a Pará e Chapã, do Rio Grande do Sul. Força das Mulheres Pataxó da Aldeia Mãe é o documentário de Vanuzia Bonfim Vieira, cineasta, artesã, professora do sul da Bahia. Caapora, o chamado das matas de Olinda e Awar Vanderlei, do povo Tupinambá e Pataxó, rã-rã-rãi, performer, cineasta e ativista ambiental, fala sobre a ligação dos povos indígenas com a terra e a espiritualidade. É em sua terra que o indígena se fortalece, onde crescem suas plantas, onde moram seus encantados. A Cudievete Milhozinho, ou Obrigado Milhozinho, é o filme de Querechu Guarani. Estas cenas foram gravadas na terra indígena Tenondé Porã, no sul da capital paulista. Tem mulheres que usam o audiovisual, a câmera como uma ferramenta de luta, de denúncia, como tem outras que estão em seus territórios fazendo filmes sobre, por exemplo, os conhecimentos femininos, que é muito pouco abordado, muito pouco conhecido. Tem ficção, tem documentário, tem filmes experimentais. O cinema, para mim, é muito nesse sentido, de poder fazer como uma ferramenta para que a sociedade também nos enxergue como uma pessoa, uma pessoa, um ser humano, porque, de fato, isso, para mim, ainda é um grande desafio, porque a gente passa por um período de educação estruturante mesmo nesse país que foi perpetuado, infelizmente ainda é, de uma maneira que nos desumaniza muito. E não é isso, a gente sente, a gente chora, a gente sorri, a gente detende intelectualidades muito apuradas, como qualquer uma pessoa. A seguir, aqui no Repórter Eco. Levantamento inédito em Abrólios, que abriga o primeiro parque marinho do Brasil, mostra que nem todas as espécies da região estão protegidas. O Parque Nacional Marinho dos Abrólios completou 40 anos. O desafio é aumentar a preservação da biodiversidade da região. Foram analisadas mais de 630 espécies. Uma em cada cinco está em risco de extinção. Peixes coloridos passeiam por um dos maiores bancos de corais do país. Tartarugas deslizam pelas águas cristalinas. Atobás flutuam nos céus de um paraíso da costa brasileira. A região de maior biodiversidade marinha de todo o Atlântico Sul. Abrólios é um arquipélago formado por cinco ilhas, a cerca de 70 quilômetros do litoral sul do estado da Bahia, quase na divisa com o Espírito Santo. Ocupa cerca de nove milhões de hectares. Lá fica o Parque Nacional Marinho de Abrólios, criado em 1983. É a primeira unidade de conservação marinha do Brasil e representou um marco ambiental. O Parque abriga o principal berçário das baleias jubarte do Atlântico Sul, que fazem dessa região refúgio de amamentação e reprodução entre os meses de julho a novembro. Aqui, a população dessa espécie de baleia é estimada em 30 mil animais. Um estudo da ONG Conservação Internacional Brasil e dos Institutos Baleias Jubarte e Coral Vivo analisou a distribuição de 632 espécies entre aves, baleias, golfinhos, moluscos, tartarugas, peixes e corais de toda a região de Abrólios. A pesquisa concluiu que, embora represente apenas 1% de toda a extensão de Abrólios, quase 80% das espécies ocorrem no parque. Muitas são endêmicas, mas uma em cada cinco está em alguma categoria de ameaça de extinção. O estudo indica as áreas de maior importância de preservação. A gente utilizou todos os dados secundários, dados que já tinham sido gerados por outros grupos, ou em alguns nossos, outros parceiros e colaboradores. Reuniu todos esses grupos numa base georreferenciada, num programa de espacialização, e a partir daí a gente fez modelagens usando cada tipo de área, como seria a distribuição dessas espécies em toda a região do Banco de Abrólios, que é uma região com muita biodiversidade. A gente conseguiu distribuir, identificar claramente quais são as áreas que seriam onde as áreas de maior importância biológica, onde que tem mais vida. Ou seja, se a gente tiver que proteger mais o Banco de Abrólios, aonde deveria ser feita essa proteção. Então a gente tem áreas costeiras de grande importância, o que mostra também que está relacionado à produção pesqueira, a importância socioeconômica, mas também o estudo mostra que áreas de grande importância estão desprotegidas, sem nenhum tipo de proteção aqui na região. O relatório científico atualizou dados disponíveis em outras pesquisas e trouxe também informações inéditas. Está claro que temos alguns hábitos que estão relativamente bem protegidos lá na região, como os recifes rasos, mas existem hábitos que estão praticamente sem nenhuma proteção. E as espécies, portanto, que estão nesses ambientes estão bem pouco protegidas. Então a gente precisa ir com essas informações, confrontando com as informações do que a gente tem de áreas protegidas, também pensar um pouco como que a gente pode ampliar a rede de áreas protegidas na região para proteger essas espécies. Apesar da riqueza de espécies na unidade de conservação, os cientistas alertam para a necessidade de ampliar a área do Parque Nacional Marinho de Abrólios. O tamanho do parque é suficiente para uma região tão importante? A gente espera que a gente possa ampliar o parque. Nossa expectativa é ampliar para 20% de toda a região, deixando ainda 80% de toda essa área para as atividades econômicas, principalmente para a pesca artesanal tradicional aqui, que é muito importante na região. Vamos buscar apoio do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, para que a gente possa avançar nessa ampliação de abrólgues. E acho que esse avanço tem também consequências na política internacional. O Brasil se comprometeu com a política dos 30-30, e nós teremos em 2030 30% de áreas protegidas. Então, acho que a Abrólios, pela sua relevância de biodiversidade, que é exatamente isso que o estudo mostra, pode contribuir também para que a gente atinja as metas de conservação. A região de Abrólios sofre diversas pressões causadas por ações humanas. A próxima etapa do estudo será mapear as atividades econômicas da região. Os autores esperam que os dados sirvam de base para a implementação de políticas públicas e outras medidas efetivas de proteção para os ecossistemas locais. Quais são hoje as principais ameaças ao Parque de Abrólios ou à região toda? Temos aí o avanço, a expansão da atividade de óleo e gás, que historicamente tem estado nos arredores da região, mas felizmente não ocorre na região. A gente tem a questão do aquecimento global trazendo efeitos tanto para os recifes de coral quanto para o branqueamento, quanto para a distribuição de outras espécies. Tivemos o incidente, o acidente lá na região de Mariana, que trouxe uma série de sedimentos para a região e isso trouxe também impacto sobre os forais. Temos o efeito da sobrepesca, que é muito intensa na região. A destruição do meio ambiente traz problemas para a natureza e para as pessoas. Proteger a biodiversidade marinha é assegurar a sobrevivência de todas as espécies. Nós temos o turismo como uma atividade que já é bem importante e que tem crescido na região, o turismo de observação da natureza. Então, essa atividade também depende da boa conservação desses ecossistemas e dessas espécies. E o Repórter Eco de hoje fica por aqui. No próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor para todos. Até lá! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti